A segunda-feira tá braba, bebê? Tá braba? Por que a minha tá braba? Eu sou a Joyce Rodrigues do canal Ler Até Amanhecer e hoje eu vou trazer pra vocês um caso que é um caso muito sério, é um caso muito indigesto e por algum motivo parece que a grande mídia não tá afim de colocar esse caso aí em evidência mas a internet já é um pouquinho diferente. Então eu queria dizer pra vocês o seguinte, primeiro que isso não é pautado em um disse e outro disse mas sim entrevistas das pessoas envolvidas dadas a canais jornalísticos que é o caso aqui da Rede Rio TV e também do Marcon de Marques que falou aí com a própria promotora Lucelena Calegari quem não lembra e não sabe quem é a doutora Lucelena Calegari caso do menino Bernardo e claro, no caso da boate Kiss então é uma pessoa que se não fosse por ela, talvez nesse caso hoje posso dizer que estaria arquivado sim então assisti boas entrevistas e também assisti o Vítimas Unidas que parece que é um canal que tá começando falando só sobre vítimas e eu vi ali a mãe, né, a mãe do menino Andrei e também o quadrasto do menino Andrei dando uma entrevista então eu reuni todas essas informações e vou tentar trazer pra vocês em uma linha do tempo de como as coisas aconteceram e dizer pra vocês que já aconteceram também ali as audiências de instrução e que esse caso ele aguarda pra ser decidido se ele vai ou não a júri popular por isso também que eu estou trazendo esse caso pra ajudar as pessoas a conhecerem o caso e também, né, dizer pra vocês que caso tenha o júri popular e seja gravado como provavelmente vai ser em Porto Alegre eles costumam gravar, né, eles gravam ali sempre os julgamentos eu também vou trazer aí todo o resumo desse julgamento então dito isso, peço pra vocês que fiquem comigo até o final aproveita e deixa o seu like também que é muito importante se inscreve nesse canal, tá, se inscreve que é o único jeito dele crescer que eu vou chamar a vinheta e a gente já começa então Penny e Jack, vinheta Bom, dito tudo isso, vamos ao caso o que que acontece? A Katia, a mãe do Andrei, era uma mulher divorciada então ela tinha a vida dela, ela tinha a casa dela, né vivia uma vida com o ex-marido onde o ex-marido não era uma pessoa que estava diariamente com os filhos até porque a guarda era dela e ele morava também em outra cidade porque eu estou enfatizando bem isso porque eu vi em alguns veículos, tá, principalmente escrito que parece que ele era um pai ausente e ele nunca foi um pai ausente, isso dito pela própria Katia então se outras pessoas fossem dizer a gente até poderia pensar que não mas por que que a Katia diria isso? e ele não era um pai ausente de forma alguma ele só morava em outro lugar eles moravam em regiões diferentes e esse pai não tinha como estar tão perto sempre, né, ali com os filhos não é dito também o tempo todo se eles se falavam, se eles se ligavam isso, na minha opinião, perante tudo que vai acontecer nem é tão importante então vamos até aqui ao que é importante assim também a gente já deixa o pai tranquilo ali na dele porque eu também não achei o nome dele em lugar nenhum eu não ouvi ela falar o nome dele, a mãe do Andrei falar o nome dele em lugar nenhum normalmente quem você costuma ver na cena são três pessoas agora quatro pessoas que é a Katia, a mãe do Andrei o Luciano, padrasto do Andrei o tio, que é o Jefferson e também agora a doutora Lucelena Calegari que é a promotora de justiça que atuou no caso da Boatikis e também no caso do Leandro e do Bernardo Boldrini você tem irmãos, né quem tem irmãos sabe como é você tem uma vida boa com seus irmãos você tem uma relação boa com seus irmãos então, esse irmão dela o Jefferson, que foi uma pessoa que passou 30 anos trabalhando na brigada brigada militar o que é a brigada militar? a brigada militar ela é muito parecida ou praticamente igual ali a PM, tá a polícia militar então, eles tem ali também o seu poder de polícia entre outras coisas mas é natural ouvirmos quando são casos do Sul eles falarem dos brigadianos existe uma história por trás disso que são fatos históricos e também precisaria de um vídeo aí pra contar também porque eles são chamados de brigadianos esse negócio de chamá-los de brigadianos é normal, mas seria o equivalente aqui no estado de São Paulo há ali a PM ou talvez ali no Rio de Janeiro também como a PM ou em vários estados aí do Brasil então, pra isso ficar também já, né entendido porque muito disso vai ser ouvido os brigadianos e aí muita gente pode não entender o que é não são só detalhes são coisas importantes que se vocês não prestarem atenção vocês se perdem durante o caso o Jefferson, ele se aposenta da brigada e vai morar no Rio de Janeiro onde ele é casado, tá tem filhos era um homem que na época tinha 48 anos de idade e o que vai acontecer é que ele vai receber uma proposta que não é especificada, assim, certinho qual função ele desempenharia mas ele faria isso dentro do Ministério Público e seria em Porto Alegre então, morando ele no Rio de Janeiro o que ele faz? ele tem coisas a fazer ele precisa alugar uma casa ele precisa ter um canto pra ficar ali pra poder desempenhar esse papel junto ao Ministério Público pede pra irmã dele, pra Kátia aquela moça que eu falei que é mãe do Andrei que tinha mais dois filhos que tinha se separado que estava morando em um condomínio muito confortável em Porto Alegre e diz o seguinte minha irmã Kátia posso ficar uns dias na sua casa até, né, voltarem os serviços os trabalhos ali dentro do Ministério Público pra eu poder fazer enquanto, né, não volta não volta ativo ali os trabalhos aí nesse período daqui pra frente não vai ter ali muita coisa pra fazer então eu vou fazer o seguinte eu vou ajeitando aqui uma casa pra eu morar ajeitando coisas me organizando pra quando o serviço no Ministério Público começar eu poder trabalhar já tendo o meu canto era irmão dela padrinho do Andrei padrinho do Andrei, tá do Andrei e junto na mesma casa tinha o filho mais velho dela que já era maior de idade e também já trabalhava fora né, então ela tinha assim filhos maravilhosos a outra filha estudava era uma menina também do bem e ela parecia ser uma mãe muito dedicada aos filhos assim, você via que era uma mãe muito animada com muitas coisas assim, positivas ela diz que o Andrei por exemplo o Andrei além de ser um menino muito animado gostar muito desse tio porque ele gostava muito desse tio do Jefferson tá e até o próprio Jefferson chegou em alguns momentos a dizer como essa relação deles era próxima e mais uma vez ele era o padrinho e aí muitas pessoas podem estar pensando mas existem padrinhos que nem, né sei lá você vai lá você dá um ovo de Páscoa e pronto só que na família da Kátia não era assim primeiro pro Andrei isso significava muito pelo que eu entendi o Andrei era muito católico então essa questão de ser o padrinho pra ele era algo importante outra coisa também do contexto dessa família eles eram irmãos muito unidos então quando ele pede isso pra Kátia a Kátia não titubeia claro que você pode ficar aqui que nela mesmo diz tivemos uma infância difícil dormia vários de nós ali juntos então não tinha problema nenhum a casa não era muito grande tinha dois quartos então eu dividi da seguinte maneira eu deixei ele, né o Jefferson dormindo com o Andrei em uma beliche no quarto ali que era dos meninos na verdade uma beliche não, minto uma treliche porque tinha também o irmão mais velho do Andrei tá bom e tinha uma menina a menina ela separa e coloca pra dormir com ela veja só meninos e meninas separados ali tinha o irmão mais velho do Andrei que ficaria também ali o tio e tudo mais tudo certo então pra também desmanchar essa impressão que muitas pessoas tem dessa mãe ah, mas deixou o menino dormir como se ela tivesse ali bola de cristal pra saber o que poderia acontecer com o filho dela entra dia sai dia ele estava na casa ele leva alguns pertences dele que incluía uma mochila e dentro dessa mochila tinha uma pistola .40 essa pistola .40 era dele pelo que eu entendi de uso próprio mesmo ele não sendo mais um policial ele andava ali munido e sabemos que isso é uma coisa comum eu de verdade não sei nem se é legal mas é comum principalmente ali pra pessoas que estiveram muito tempo na polícia e entre outras coisas a questão toda é a seguinte primeiro eu queria deixar claro que uma pessoa como essa envergonha uma corporação o intuito aqui não é atacar essas polícias o intuito aqui é deixar que essas polícias se manifestem porque o que parece muitas vezes é que nem eles conseguem fazer isso o que acontece é que vamos pensar o seguinte uma .40 ela tem uma pressão quando você vai disparar enfim ela é uma pressão muito forte então ela vai cair da mão de uma pessoa mesmo que ela acabe fazendo isso em outra pessoa ela cai da mão de uma pessoa quando você não está acostumado por isso você precisa quando você vai tirar o seu porte você precisa fazer aulas você precisa acostumar você precisa tudo isso tem ali tem um porquê além do óbvio cada uma tem a sua peculiaridade essa é por exemplo uma arma que acaba deixando vestígios vestígios de pólvora na mão e também tem essa questão do impacto ela tem um grande impacto quando você acaba disparando guardem essa informação e ela estaria dentro dessa mochila só que ela não fica a pessoa tem que deixar preparada existe todo um sistema antes anterior aquilo uma preparação para que a pessoa possa pegá-la simplesmente e usar então não é uma coisa assim que fica ali você só aperta e pronto não não é assim que funciona esse homem chega na casa esse parente chega na casa tinha acontecido a tragédia do Chapecoense e ele estava muito triste ele gostava muito de futebol então ele pegou e comentou com a mãe que ele esperar o tio dele chegar para eles tomarem um mate isso aí gente é chimarrão e no sul é como café da gente aqui só que lá até criança toma então é uma coisa natural toma-se no verão toma-se no inverno e é muito bom por sinal só que a questão é o seguinte é natural você esperar as pessoas você pegar o seu mate ir nos lugares você vai carregando é uma coisa natural nessa região então ele diz para a mãe que ele vai ficar esperando o tio porque a mãe o chama para ir numa festa de aniversário no aniversário ali que teria então ela ia pegar a filha e também o filho e ia levar para o aniversário e o irmão mais velho estaria de plantão no serviço então ele ficaria sozinho se ela não levasse também ele né e ele diz não mãe eu vou ficar em casa ele estava ouvindo ali vendo também algumas matérias referentes ao que tinha acontecido com o Chapecoense e ele estava um pouco chateado e aí ele chega e fala para a mãe que não que ele ia esperar o tio ali para eles tomarem o mate ele gostava muito de cozinhar então ela também não tinha essa preocupação em relação a comida essas coisas porque ele adorava cozinhar cozinhava para todo mundo então ela deixou falou tudo bem então daqui a pouco seu tio está aí pode ficar e acabou indo para essa festinha de aniversário Andrei então fica em casa né teria ficado em casa e o tio chegou o tio ele teria chegado segundo as palavras dele ele chega teria feito exercícios físicos conversado com Andrei o Andrei teria contado a questão do Chapecoense e etc e ele teria ali feito algumas atividades e depois teriam ido dormir teria sido mais ou menos isso acontece tá que 11 ali por volta de 11 e meia chega a mãe do Andrei em casa desse aniversário chega num horário cedo né chega ali enfim e vai dormir até então a casa estava o seu completo silêncio o Andrei já estaria dormindo estaria todo mundo dormindo sono profundo o irmão dela também e lembra era uma treliche então o Andrei estava na parte de cima da cama e o irmão dela na parte de baixo da cama da Kátia a Kátia dorme e quando chega por volta ali das suas duas horas da manhã o irmão dela o Jefferson ele sai ele vai chega correndo entra invade ali o quarto dela e diz acorda Kátia acorda aconteceu uma tragédia a Kátia não entende nada estava dormindo fala que mais o que aconteceu e fica muito desesperada ele diz eu acho que o guri ele não estava mexendo com o celular e começa a falar umas coisas meio desconexas muito assim sabe preocupado com o que tinha acontecido e diz pra ela o seguinte aconteceu uma tragédia alguma coisa aconteceu com o Andrei eu escutei quando uma bateria de celular estourou aconteceu alguma coisa com o Andrei e nisso ela levanta correndo obviamente o seu filho mais novo o seu filho caçula então você sai correndo para ver o que aconteceu com o seu filho como ele estava na beliche de cima eu acredito que ela não alcançava assim olhá-lo sem subir em algum lugar não deve ser uma mulher muito alta ela sobe na cama que seria do irmão dela e segundo as palavras dela ela diz eu começo a desembrulhá-lo como uma panqueca ele estava enrolado veja essa cena ele chega no quarto dela e diz acho que uma bateria de celular estourou uma bateria de celular eu juro pra vocês eu não saberia dizer qual é o som de uma bateria de celular mas tudo bem e aí o que acontece ela chega lá e o menino estava coberto ele estaria coberto com as mãozinhas como se estivesse rezando cabeça caída e o machucado na cabeça em uma entrada uma entrada ou saída na cabeça aqui na parte da frente da sua cabeça tudo bem ela vai lá começa a desenrolar o menino porque ela não está entendendo e ela é enfermeira então ela já sabia que ele não estava mais vivo ela mesmo fala que ela sabia que ele não estava mais vivo só que ela começa a mexer e ele diz o seguinte não faz isso Katia não faz isso você não pode mexer na cena do crime passa aí ela continua não dá muito ouvido continua desenrolando ele até que ela percebe que tem ali então a pistola do irmão dela nessa hora o irmão se desespera pega a pistola e começa a dizer meu Deus ele usou a minha pistola a culpa é minha a culpa é minha a culpa é minha e começou a fazer ali toda uma cena e tal e aí ele diz o menino o guri acabou tirando a vida dele então essa era a história o menino de 12 anos teria tirado sem motivo aparente sem ter passado por nenhum quadro de nada nada traumático o menino que estava bem o menino que estava planejando uma festa de fim de ano teria feito isso durante a noite o tio então não teria ouvido quando ele desceu da beliche vamos lá desceu da beliche abriu a mochila dele no escuro sem acender a luz ele teria aberto a mochila dele teria mexido nas partes que eu não vou falar aqui até para não dar ideia mexido nas partes necessárias para poder fazer o tal ato com a ponto 40 e faz o que faz isso se enrola num cobertor para fazer isso eu acho que é uma cena pelo menos ali complicada pelo menos complicada ele estaria coberto aqui até a altura do seu aqui do seu ombro tá então ela começou foi assim que ela encontrou a pistola dele e ele começou a se culpar porque ele teria levado para lá a Kátia então chama a polícia chama todo mundo ele também se prontifica chegam primeiro alguns amigos dele do ministério público depois chega a brigada por isso que eu estou falando para vocês que é importante saber o que é a brigada chega a brigada e depois chega a polícia civil quando tudo acontece acontece muito rápido segundo a própria Kátia eles não teriam feito muita coisa teriam ali já enquanto não tinham nem feito nada em relação ao corpo do Andrei eles já teriam dito para o Jefferson que eles teriam tirado fotos e que essas fotos iriam para o IGP que é onde faz ali toda a parte ali de provas e tal da polícia é uma parte ali importante da polícia e da investigação e que isso era feito por computador essa informação é dada pelo Jefferson para a Kátia Kátia eles não vão fazer isso mais aqui não funciona mais desse jeito agora eles tiram fotos essas fotos vão para um programa e esse programa já sabe dizer o que aconteceu se ele tirou ou não a vida dele se foi um homicídio o que aconteceu com ele isso aí a perícia já dá e eles já falaram que não foi que ele realmente tirou a vida dele e ela começou a ficar desesperada tentando saber porque que o filho dela fez isso ela dizia isso não bate isso não bate isso não bate e a pessoa começa a ficar aflito óbvio como isso aconteceu com meu filho de 12 anos pá eu não ouvi eu não ouvi ele se mexer se ele chorou se ele estava com algum problema eu não percebi porque você começa a pensar será que meu filho estava doente eu não percebi né então você começa a se julgar como mãe você começa a se julgar como ser humano enquanto isso tá parece ali que algumas conversas aqui outras ali ela percebeu que tinha sim uma função em favor a dar uma ajudada né ali no Jefferson em relação ao que ele estava falando ela não entendeu se eles estavam acelerando o processo nem nada o que ela sabe é que o filho dela foi colocado daquela forma como se ele tivesse tirado sua vida só que existe uma coisa que chama perícia e a perícia ela tem que emitir laudos né emitir várias coisas tem todo um trâmite que é feito que precisa ser feito e que nunca ficava pronto então esses dias foram se passando alguns dias houve também o enterro dele que segundo ela né o tio ficou de óculos escuros por vários dias até mesmo precisou dar um depoimento para a polícia na época mas quando ele dá esse depoimento para a polícia ele estaria de óculos escuros também então ele estava sempre de óculos escuros naquele dia ela vendo aquela situação toda o irmão dela que ela chama de neném ele teria visto aquela situação da irmã e disse não pega as crianças e vamos para casa porque isso não é lugar para você ficar vamos mandar pintar tudo vamos mandar limpar tudo e parece que ele é um irmão muito querido e os meninos dela gostam muito dele então vai todo mundo para lá consequentemente parece que o irmão dela também vai e nos dias que vão se seguindo o que vai irritando muito a Kátia é o seguinte ele chega querendo ouvir música ele chega querendo ele começa a colocar vídeo de dança e tal no youtube e começa a querer dançar queria fazer almoço queria fazer churrasco como se eles estivessem juntos para uma confraternização enquanto na verdade eles estavam ali para viver um luto incluindo esse tio dele o neném então ela fala o seguinte olha eu não vou ficar aqui mais ela agradece o irmão dela e fala mas eu vou voltar para minha casa porque ela queria passar ali aqueles dias ela queria sentir aquilo tudo era um pouco irritante você está lá você está passando por uma situação dessa e uma pessoa está ouvindo música dançando no seu menor sentido então ela volta para casa e quando ela volta para casa o irmão dela e também esse outro irmão o neném eles falam olha vamos para o Rio de Janeiro passar o final de ano a gente passou todo mundo junto se dando apoio o que aconteceu foi muito devastador então vamos ficar todo mundo junto ela acha estranho no primeiro momento o que eles fazem ela chega para o namorado para o Luciano fala que ela ia passar uns dias lá Luciano também era separado tinha um filho da idade que teria o Andrei ele estava muito chateado e aí ele fala para ela ficar em paz porque ele olharia a casa olharia as coisas e tal e que era para ela ficar em paz e aproveitar os dias com a família dela aproveitar no sentido ficar com os seus ali te dando apoio com seu irmão com a sua cunhada e tudo mais só que chega lá parece que o Jefferson estava junto também a esposa dele também e ela conta que na noite de Natal ela pede para que antes ali da ceia eles fizessem uma oração e ela diz que o irmão e também a cunhada fazem uma cara estranha meio de deboche e ela diz que para ela fazia todo sentido porque o filho dela era muito católico porque ele era devoto a São Jorge também ele costumava falar de São Jorge como Jorge tratava de Jorge aí um dia ela foi corrigir ele falou para ele olha não é Jorge é São Jorge e ele diz não mas ele é meu amigo então por isso que eu chamo ele de Jorge ele tinha assim ele era um menino pelo que eu entendi ali bem adulto ali para a idade dele e a questão toda é a seguinte nessa reunião ela percebeu que tinha alguma coisa estranha e tinha uma questão toda também com gás com gás que depois ao longo dessa narrativa eu vou vir com essa história também certo dia o Luciano ela chega e fala que ela vai voltar para casa então parece que ela no dia 2 ela volta para Porto Alegre e ela vai encontrar então com o namorado dela que ela estava conversando só ali via rede social acredito que WhatsApp e tal e ela pega e fala que vai encontrá-lo e os dois saem ali para comer uma comida japonesa durante esse período ela fala para ele que estava muito chateada ele pergunta como ela está e tudo e aí ele toma coragem ele chega para ela e fala o seguinte tu acredita mesmo que teu filho tirou a vida dele e nessa hora quase como uma coisa instintiva uma coisa que já estava dentro dela talvez até ela já soubesse não tinha assimilado ali o que tinha acontecido ela responde não eu não acredito quem fez isso foi o Jefferson foi o meu irmão nisso tudo eles começam então a ficar quietos ela tenta não fazer movimentos bruscos ali de sair de grupo de família afastar totalmente mas ela diz para o Luciano Luciano eu não quero vê-lo eu não quero estar perto eu não quero nada e tem também um evento que parece que ele teria ficado responsável ali por um por tomar conta ali da casa em um momento e deu um problema no aquecimento no aquecimento a gás ele pediu para uma pessoa fazer esse reparo e talvez não tenha sido tenha sido uma coincidência mas ele chega no lugar com todas as luzes apagadas vocês sabem que se tem vazamento de gás e vocês acenderem a luz abrirem a porta acaba acontecendo uma explosão então ele vai e estaria responsável ali por alimentar acho que uma tartaruga tinha algumas coisinhas ali que ele ia fazer e ele chega com o filho dele que tinha ali a mesma idade do Andrei quando o Andrei parte ele chega com o filho dele ele para o carro e vai entrar na casa ele começa a sentir um cheiro forte e se ele não tivesse sentido desse cheiro ele teria aberto a porta acendido a luz e a casa poderia ter explodido então assim a coisa é bem séria seja lá o que aconteceu não dá para entender muito bem porque que tudo isso foi passando despercebido isso já era 2017 e o ano já estava virando e nada de sair os laudos que eram necessários ali sobre o Andrei então o que eles decidem fazer o Luciano e também a Kátia o Luciano é uma incógnita não dá para saber se o Luciano ele é um operador do direito ou não se ele é um advogado ou não formado parece que ele é eu acredito que ele não tem a OB eu não sei como funciona em diversos lugares eu vejo que ele era advogado outros que ele não era advogado então assim eu não estou diminuindo ou dizendo eu só estou de fato não tem a informação concreta porque quando eles deram uma entrevista para no caso para a Rede Rio o que aconteceu eles deram a entrevista e o Jefferson pediu exigiu o direito de resposta e isso foi dado a ele então ele chega e começa a falar muito mal do Luciano o Jefferson dizendo que quem enfiou essas coisas para conquistar a irmã dele foi ali o Luciano que até então até aquele momento tudo estava certo e aí é o seguinte tudo bem tudo estava certo é consensual que tudo estava certo ela estava processando o que tinha acontecido há pouco tempo quando o Luciano vem com essa teoria que até então era uma teoria porque ele também tinha sido filho eles eram filhos tanto a Kátia como também ele eles eram filhos de vamos colocar policiais só que eles não tinham a Kátia ela não tinha muita experiência com isso a Kátia era uma enfermeira ela não era da área dessa área não era de nada já o Luciano não então o Luciano ele tinha um conhecimento ali um pouquinho a mais conhecimento de direito e tal e ele disse que ele passou dias pensando naquilo dias porque ele disse é muito estranho e aí ele começou mas a gente precisa dos laudos porque a gente precisa da perícia e ela achou muito estranha porque existiam fotos que dava a impressão que a cena tinha sido mexida porque ela disse que estava diferente as fotos que eles estavam tirando das fotos da forma com que ela encontrou o Andrei a posição das mãos e também ali algumas outras coisas ela diz que a cena ali não parecia a mesma então tudo começou a ficar muito estranho então assim ela acabou acreditando que de fato poderia ter acontecido sim alguma coisa só que ele disse para ela o seguinte só a nossa palavra não vai valer de nada a gente precisa correr atrás do laudo saber de fato o que aconteceu procurar o laudo da perícia procurar tudo aí dar investigação fazer investigar e é quando eles começam a ir basicamente todos os dias na delegacia saber a movimentação do laudo das documentações do celular dele também porque o Andrei tinha um celular esse celular teria sido entregue o irmão disse que entregou para a polícia depois ficou mal entendido a polícia disse que esse celular nunca foi entregue e aí começam a pensar em alguns motivos a Kátia ela não fala o motivo dela ter desconfiado que aconteceu algum tipo ali de abuso em relação ao Andrei então qual era a tese a tese que a mãe trabalhava vou colocar dessa forma o tio teria feito alguma coisa íntima com o Andrei e o Andrei contaria para ela ela fala isso a todo tempo o Andrei contaria para ela para não contar ele teria então tirado a vida do Andrei essa é a tese é a teoria dela e acabou virando também futuramente do Ministério Público só que até chegar ao Ministério Público isso aí vai ser muito longo muito longo e foi feito de tudo para eles desistirem a única coisa que eu pensei procurei não encontrei foi o seguinte de onde saiu também essa questão de ter acontecido alguma coisa íntima em relação a ele e aí eu fui tentando pesquisar se tinha algum laudo se tinha alguma coisa eu não consegui encontrar então se tiver depois a gente vai saber porque eu tenho quase certeza que o Jefferson ele vai ser pronunciado pelas falas ali da doutora enfim acredito que pode ser mas vamos tentar aqui entender por que é importante a gente conhecer essa história agora porque no julgamento a gente sabe que tudo muda uma história nova surge a gente sabe e aí detalhes maiores surgem coisas maiores surgem e a gente não vai conseguir entender fica uma coisa por cima da outra então vamos voltar aqui o irmão chega e fala não está tudo bem e ela começa a lembrar de umas coisas por que? eles teriam feito um exame residográfico no dia que eles encontram e tal e o irmão teria se oferecido para fazer esse exame residográfico teria pedido para fazer o exame residográfico porque ele estaria dormindo com o menino no mesmo quarto o que é o exame residográfico? é verificar se na mão tem vestígios ali de pólvora coisas ali como se ele tivesse utilizado quem utiliza normalmente dependendo do tipo que é usado o tipo de arma que é usado a pessoa fica com vestígios ali de pólvora só que acontece que ele lava as mãos antes ele lava as mãos mais uma vez ele era também uma pessoa que saberia que isso apareceria e tudo mais então a gente escuta a seguinte frase de pessoas de operadores da promotora e tudo mais exames residográficos em vivo é sempre complicado porque eles podem lavar a mão mas exame residográfico em não vivo é muito mais preciso porque quem não tá vivo não vai lavar a mão só que acontece o seguinte ele lava a mão e faz o exame residográfico não dá nada só que na mão do Andrei também não dá nada e aí o Andrei lavou a mão? não o Andrei tava sem vida e tudo isso eram partes que iam compondo essa investigação esses laudos ali que eles estavam esperando e toda hora ela falava alguma coisa o tal do IGP e ele tentava enrolar ela no começo esse irmão dela o Jefferson não eles agora fazem por computador coisa que não existe então ela começou a falar várias coisas e ele sempre não, não existe e ela começou a puxar na memória aquela noite e ela percebeu que quando ela chega da festa o Andrei já tá estranho então ela acredita que aconteceu alguma coisa no período em que ela estava na festa e que depois eles podem ter discutido ou falado alguma coisa ali e o irmão ter ameaçado ele de alguma forma e ele ter batido o pé e dito não, vou contar pra minha mãe e foi por isso que tudo acabou dessa forma ela juntamente então com o Luciano começam a fazer toda a movimentação pra tentar esses laudos e aí tem uma hora que eles são maltratados na delegacia ela só quer saber ela até tem uma hora que ela fala olha vocês precisam respeitar a minha condição eu só quero saber o que aconteceu com o meu filho e vocês não me dão um laudo vocês não me deixam saber o que aconteceu com o meu filho e todo dia tinha uma desculpa não tem alguns laudos na frente pra serem feitos mas amanhã de manhã você pode vir aqui que o laudo vai estar pronto chegava de manhã o laudo não estava pronto e isso gente foi sendo levado até 2020 tá três anos e essas conclusões e esses laudos eles não tinham sido concluídos o inquérito não tinha sido concluído não tinha sido concluído nada então o que ela faz ela decide desistir porque tem uma hora que eles começam a tratá-la mal e muitas pessoas dizendo pra ela você tem certeza que você vai continuar com isso e ela não tem certeza e aí tem uma hora que falam que ela disse que uma delegada disse pra ela o seguinte olha se tu continuar desse jeito daqui a pouco vão pensar que é você e ela disse não não fui eu vou continuar porque não fui eu quero saber o que aconteceu com o meu filho tudo isso vai dando mais força pra ela porque eu acredito que o que ela pense é o seguinte que algumas pessoas podem ter se deixado influenciar pelo Jefferson pelo menos é o que a fala deles ali indicam e depois também a própria promotora ela vai dizer que as falhas nesse processo na investigação desse processo foram muitas e falhas assim sabe cruciais por exemplo acredito que não fizeram um exame pra saber se tinha acontecido um abuso ou não então isso também era uma coisa que chamava muita atenção tudo bem saem ali alguns laudos mas eles vão sair quando? quando a mãe e o padrasto começarem a ir no Ministério Público então eles começam a pedir ajuda no Ministério Público e aí uma hora vai ter um promotor que vai pegar ali o caso a história vai dizer olha você me traz você tem que trazer prova pra mim como se ela tivesse essa obrigação a gente sabe que não é assim e parece que ele tava perto da aposentadoria né então talvez ele já não tivesse mais com vontade ali de estar todos os dias lá então ele começa a dizer pra ela que não e ela insiste né eu não posso aceitar uma denúncia falta isso falta aquilo tem que ter prova vocês tem que trazer prova pra mim sendo que é uma coisa que a polícia teria que ter coletado eles vão apontando várias coisas ali né como por exemplo acaba saindo depois um exame dizendo né que ali o projétil teria entrado da frente pra trás e depois parece que no laudo vai dar uma divergência que foi de trás pra frente enfim é uma confusão tá de provas por isso que é muito difícil trazer esse caso porque se não contextualizar tudo vocês não entendem porque não existe uma materialidade ali que possa dizer assim não está sim na perícia por isso que eu coloco este disse aquele disse e obviamente que a própria promotora também que aí também né a gente tem um pouco mais ali de credulidade porque ela é uma operadora do direito e aquilo ali tem agora sim né consta em autos então ela faz o seguinte ela começa eles começam ali a tentar com o promotor o promotor sempre tratando mal e parece que o promotor vai falar a mesma coisa falar olha se você não parar com isso quem vai acabar sendo acusada de ter tirado a vida do seu filho é você diz isso pra Kátia tá logo que os dois começam a fazer o Luciano e ela eles começam a pegar todas as fotos todas as coisas que teriam que eles conseguiram ali com a perícia gente do próprio filho dela olha essa situação de como estava a cabeça dele de como estava o corpo dele e fala olha aqui tá manchado assim olha aqui tá aberto assim aqui tá feito assim gente isso não é natural de ouvir assim você não consegue ouvir uma coisa dessa você pensar que uma mãe ela chegou a esse ponto ela ter que olhar esse tipo de foto e ter que tirar conclusões ali né procurando pesquisando coisas ela via certas coisas corria pra pesquisar eles começaram a tentar entender aquele laudo pra ver se aquilo fazia sentido ou não ou se de repente até eles poderiam estar errados mesmo que no fundo ela soubesse que ela não estava então eles começam a olhar aquele laudo todo e volta ela fala não eu vou voltar e vou falar de novo aí com esse promotor só que o Luciano que com o tempo porque vamos combinar os anos foram se passando e ele foi largando o emprego ele foi largando quase tudo pra lutar junto com a Kátia pela justiça do menino do Andrei então ele fala assim Kátia faz o seguinte fica em casa eu vou até o Ministério Público eu vou conversar com o promotor e aí eu vou apresentar aqui algumas coisas deu acho que uma enrolada nela porque é muito difícil você pensar também que você faria diferente se fosse a sua enfim sua mulher ali sua namorada sua noiva não importa a pessoa que você ama você passando essa situação toda você ouvir certas palavras não é muito legal então ele foi ele disse que ele era uma pessoa um pouco convocada um pouco brava e ele chega no gabinete do promotor o promotor começa e dá a entender assim que eles estão enchendo o saco e parece que o Luciano perde a paciência nisso dá uma confusão dá uma confusão ali entre os dois eu acho que o Luciano já estava tão cansado que quase chegaram ali as vias de fato tá então foi uma coisa assim feia a ponto de ele aparecer na sala pra tentar entender o que está acontecendo e teoricamente proteger o promotor doutora Lúcia Helena Caligari e assim a doutora Lúcia Helena Caligari entra nessa história eu tenho que rir porque assim é muito a cara da doutora Lúcia Helena se a coisa não cair no colo dela é como se essas histórias assim elas fossem atrás assim sabe quando é pra ser uma pessoa não importa sabe às vezes a vida ela faz umas coisas que você nem acredita depois a doutora Lúcia Helena tentou chegou com muita educação tentando acalmar né ela também é uma pessoa bem brava então ela chegou lá tentando acalmar a situação ver o que estava acontecendo e ele chega pega ali né toda ali as 500 páginas dos laudos das coisas ali que tinha sido juntado joga assim na mão da doutora Lúcia Helena e diz pra ela quem tinha que estar fazendo isso é você que é a responsável aqui então jogou assim mas até como se fosse bravo mesmo né ali as coisas todas sobre o Andrei se fosse qualquer outra pessoa teria dito nossa que cara meio educado não vou olhar mas não a doutora Lúcia Helena a doutora Lúcia Helena olhou a situação não sei qual foi a conclusão dela ela nunca disse e a doutora Lúcia Helena pega então aquele apanhado de 500 páginas ela senta e ela lê e ela manda chamar o Luciano e fala traz a Kátia também na hora que chega a Kátia ela acaba abraçando a Kátia pedindo desculpas pelo comportamento do colega e dizendo aqui não tem muita coisa eu li todo o processo e eu vou ajudar você a colocar o assistente do seu filho na cadeia porque eu tenho um filho de 10 anos e eu não imagino a minha vida sem o meu filho e tudo que eu vi aqui aponta para que o seu filho não tenha tirado a própria vida então obviamente alguém fez isso então a gente vai colocar essa pessoa atrás das grades e ela começa a apertar para descobrir outras coisas que não tinha lá como por exemplo o celular teriam dito que o celular não podia ser olhado porque o celular teria uma senha teria sido né ela diz que é o tio ali que teria falado a doutora Lúcia Helena pede esse celular eles dizem que despacharam por um canto a doutora Lúcia Helena diz não não despacharam porque eu vim de lá e aí eles conseguem esse celular para descobrir que 20 arquivos que estavam na memória do celular tinham sido apagados e o Jefferson em algum momento falou né segundo a própria mãe a Kátia ele teria dito o seguinte não o celular dele tem senha e depois ele teria dito o seguinte também na verdade ele teria encontrado no celular né do Andrei algumas coisas do tipo como fazer né como tirar minha vida sem sentir dor coisas assim mas parece que as pesquisas não eram essa e ele sim é que tinham umas pesquisas aí que não eram muito legais aí no telefone dele e tudo bem né só que aí tem um outro elemento que é muito estranho quando tudo acontece ela disse o seguinte ela diz né nas palavras dela é muito natural quando uma pessoa falece todo mundo querer tirar as roupas né da pessoa tirar tudo que é da pessoa para não gerar lembrança e eu não queria que fizessem isso com as roupas dele então eu falei olha não mexam nas coisas dele vai ter aqui o enterro vai ter tudo eu quero chegar aqui quero encontrar as coisas dele aqui depois ela acabou né chegando conversando com um ou com outro então teve um tio que pediu ali uma foto né esse tio neném pediu uma foto uma outra tia pede uma outra coisinha de lembrança e tudo mais e este tio Jefferson ele teria pedido falou o seguinte para ela Kátia as cuecas do Andrei você não podia dar as cuecas do Andrei para mim porque nós dois temos basicamente o mesmo tamanho de corpo e eu usaria na hora ela simplesmente falou tá bom e deu né as cuecas para ele só que depois ela ficou pensando mas vai dar para alguém vai dar para caridade alguma coisa só que não ele foi enfático em dizer que ele usaria e aí depois também vi ele dizendo que esse negócio na família era normal que quando uma pessoa morria eles distribuíam o que era de mulher ia para as meninas e o que era de homem ia para os meninos e que eles não tinham isso eles usavam e tal só que assim é bem complicado a gente pensar que você vai pedir as cuecas primeiro eu acho que ele não era uma pessoa que precisasse disso e que cueca é uma coisa estranha e é muito difícil pensar que uma cueca de um menino de 12 anos vai caber no adulto olhem a foto né do garoto então vocês estão vendo que é meio incompatível mas até então quem tem que julgar é a lei acontece que tudo isso foi corroborando inclusive essa questão da cueca isso tudo levou as pessoas a acreditarem cada vez mais que tinha acontecido algo íntimo entre o Jefferson uma coisa íntima não consensual entre o Jefferson e também o Andrei e que por isso é o que aconteceu teria sido para proteger a informação nessa hora quando tudo isso começa né e a doutora Lucilena ela entra no caso e tudo aí sim Jefferson Olimpo Lopes Goulart ele é então colocado como suspeito tá de ter tirado a vida do menino Andrei o sobrinho e também afiliado dele aí começam as investigações parece que ele vai dando ali os seus jeitos ele se apresenta aqui acolá conversas começam a surgir de alguns policiais que até mesmo né hoje a Kátia diz eu queria que esses policiais aparecessem e falassem porque tiveram momentos que alguns apertavam ele e dizia assim se foi você você fala então ela foi ouvindo essas coisas de orelhada e assim aquilo tudo começou a deixar ela muito triste só que depois disso é que ela começou a sentir que o caso tava andando só que o que acontece tudo tava marcado ali pra começar a acontecer em março de 2020 em março de 2020 todos nós ficamos confinados e isso tudo foi se arrastando até né que muita água começou a rolar debaixo dessa ponte o Jefferson ele acaba processando a irmã ali por calúnia acho que calúnia de difamação é um processo que ela não fala muito mas é um processo que envolve ali indenização e tudo mais ele começa então a trabalhar com a parte da defesa e começa a dizer também tá que o Luciano não é advogado que o Luciano teria tentado ali alguns cargos mas ele não era advogado que era só pesquisar eu vou ser bem sincera isso pra mim não faz diferença nenhuma porque eles têm um advogado constituído então pra mim assim isso aí é só uma informação ele entende sim um pouco de direito e parece que serviu de alguma coisa as coisas se movimentaram uma vez que a Kátia não entende nada ela mesma fala com as palavras dela então ele foi ele foi ajudando ele ajudou a polícia ele ajudou a polícia né a apertou a polícia e também foi ajudando a doutora Lúcia Helena porque eles tinham muitas coisas que eles foram ajudando ali a juntar ela também é muito proativa então ela também foi pedindo ela percebeu que muita coisa ali tava errada mas em vez de apontar dedos ela foi fazer o serviço dela ela foi fazer o trabalho dela que nem ela diz não podemos reescrever o passado tentar pelo menos mudar um pouquinho né ser mais suportável ali foi o que ela quis dizer pra quem fica porque o Andrei de certo modo não volta mais mas é uma reparação então ela começa a trabalhar naquilo tudo ela tá muito convicta que foi o Jefferson e aí começam então né ali as pessoas começam ali a tentar um tentar atacar o outro e tal e ela fala de um veículo que ela teria passado um dia inteiro dando entrevista contando tudo ela tem muita coisa pra contar como eu disse pra vocês falta ainda muitas informações ali né sobre a vida dele e tal a vida do Andrei a dela também a gente nessa hora gosta né de falar um pouco das pessoas do antes e tudo mais e ela passa o dia segundo ela e o Luciano falando que esse grande veículo de imprensa que não é dito qual é e depois eles anunciam por uma semana né esse programa especial por uma semana por uma semana segundo eles é um programa de domingo e aí o que acontece eles chegam lá tá no dia um dia antes acho que um dia antes ou umas horas antes e dizem ó não vai mais sair na televisão a pauta caiu e a gente não vai mais fazer não vai mais passar a matéria e é nessa hora que quem acaba abraçando são dois jornalistas do Rio Grande do Sul bem jovens que acabam falando ali do caso e traz o caso à tona até então esse caso ia ser arquivado se a doutora Luciana Caligari não tivesse pegado o caso não tivesse dado ali uma chance lido né o processo olhado tudo certinho teria sido arquivado era o que eles iam fazer tá o outro promotor já tinha falado que era o que eles iam fazer então a doutora Luciana começa ali continua os trabalhos dela ela estava em grandes júris naquela época e eles ficam ali aguardando até que chega uma hora que é pedido ali pra que ele seja colocado sim como suspeito de ter tirado a vida do Andrei no caso o tio dele isso ainda é noticiado pelo menos um pouco noticiado só que aí as pessoas começam a querer aquela coisa né já começa a dar medo até do justiçamento porque quando a gente faz aqui um caso e a gente fala de uma determinada coisa é o seguinte é pra não acontecer justiçamento pra não acontecer tem que acontecer a justiça e não o justiçamento porque a justiça ela é pra aquele né aquele que tem que responder por aquilo e também pra família porque mais uma vez quem se foi não volta só que a família ela quer uma resposta então ninguém quer esperar 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 como por exemplo aconteceu agora há pouco tempo né eu fiz o caso da Andriele e agora eles disseram o seguinte né quando eu vi na matéria ah o Diogo fugiu que teria sido a pessoa ali que também era um PM que teria tirado a vida da Andriele e foi acusada 22 anos de cadeia e disseram que ele fugiu mas câmeras de segurança não parece que ele tava fugindo parece que ele simplesmente caminhou pra saída então esse tipo de coisa deixa as pessoas muito chateadas deixa as pessoas muito tristes é muito difícil colocar colocar atrás das graças de artifício e depois pra sair parece que é muito fácil sabe ou é por uma medida ou simplesmente a pessoa anda né pro caminho e vai embora e as coisas não funcionam assim a doutora Lucelena começou a lutar então né pelo direito de ter justiça então pra esse menino pra menino Andrei e a questão toda é a seguinte foram contadas ali por algumas pessoas como é que aconteceu essa audiência de instrução agora em março a doutora Lucelena Caligari ela vai contando que durante a audiência de instrução né e conforme esse caso ele tomou a mídia via aí esses dois rapazes ela teria falado o seguinte a Kátia que se mais pessoas ou se alguém tivesse passado algum tipo né desse tipo de ação dele com relação a garotinhos e garotinhas se é que vocês me entendem que procurassem que falassem pra ela porque eles estavam precisando de algo que corroborasse né o que eles estavam ali pensando ela queria exumação ela queria todo um processo pra provar que aconteceu com o filho dela e é nessa hora que vão aparecer pessoas e duas vão aceitar falar durante o julgamento de instrução um homem hoje já casado com filho e uma mulher porque isso aconteceu há 30 anos e uma coisa que a doutora Lucelena trouxe que é muito chocante é que ela disse o seguinte que durante o depoimento do rapaz ele teria dito o seguinte que quando no depoimento do rapaz ele já era um policial da brigada ele teria colocado ali próximo também né sua ferramenta de trabalho pra defender as pessoas que seria a sua arma próximo a quem ele ia vitimizar então teria acontecido o ato e esse garoto ficou com muito medo de contar e nós estamos falando de algo que aconteceu há 30 anos atrás então ele não vai ganhar nada contando isso tá já respondendo aqui ah mas pode ser que ele não vai ganhar porque já prescreveu então esse rapaz aparece conta isso tá de uma forma que conta em detalhes fala como foi foi uma coisa assim bem bem dura de ouvir e quando chega a moça parece que tudo aconteceu em um sofá com um cobertor começou com né as pernas uma passada de mão nas pernas parece que ela tinha 12 ou 13 anos e aí chega em outras regiões né e quando chega nessas regiões ele tá aparece ali com a mão na região e fala assim pra ela esse é o nosso segredinho gente isso é um filme de terror desculpa mas assim quando a doutora lucerna conta isso parece aqueles filmes que a gente assiste mesmo de terror mesmo então assim foi muito tenso ouvir sabe e você imagina assim a gente tá né tentando assim imaginar porque não tem isso não foi gravado mas assim a doutora lucerna contando eu imaginando porque são adultos hoje né são homens mulheres feitos e tal e você fica pensando na pessoa lembrando de tudo isso e aí quando essas pessoas elas decidem ir lá e falar sobre isso aí a coisa fica bem mais robusta e aí todo mundo começa a se perguntar mas ele então teria ficado 30 anos né porque isso teria acontecido há 30 anos e depois ele só teria voltado ali com o Andrei só que é que tá parece que tinham mais pessoas só que essas pessoas não querem colocar o seu rosto não querem se expor por vários motivos um desses motivos seria a medo por algum motivo parece que as pessoas tem muito medo dele lá tá parece que a própria Kátia ficou um pouco espantada porque que ele seria tão perigoso então as pessoas tem medo né policiais ali parece que prestaram depoimento não adicionaram nem subtraíram nada mas pediram pra não olhar pra ele assim pra não tá no mesmo ambiente que ele quando fosse dar o depoimento porque sentia medo e isso foi repetido muitas vezes e medo do que? então uma coisa assim estranha porque o que tem por trás de tudo isso porque que todo mundo tem tanto medo dele e é uma coisa que a Kátia também queria entender a Kátia hoje né teve toda essa questão ela começou a falar dele até então não tinha saído nada ele foi lá ele processou ela e tal ele não tinha enfim nada né óbvio ele tentou ali defender a moral dele e tudo mais e até que as coisas sejam colocadas em pratos limpos e de mãos e mente frias a gente tem que dar também um voto ali de confiança mas toda cena é extremamente estranha e a gente é obrigado a concordar com isso e a questão toda é que não foi feito o exame né pra saber se aconteceu alguma coisa com ele então não dá pra saber se fizeram toxicológico não dá pra saber se durante ali o exame pericial né no Andrei eles verificaram se tinha alguma algum indício ali né de ter tido algum abuso então não tem essas coisas só que todas as provas que foram levadas os depoimentos as coisas o telefone né com as mensagens apagadas as coisas que não tinham muita congruência ali que iria falando durante o julgamento segundo a doutora Lucilena Caligari ele foi ele teria que estar preso né porque ele seria de fato então uma pessoa perigosa se a própria policial que foi lá parece que uma policial até de calibre e disse eu tenho medo eu não quero me expor ela disse ele tem que estar preso porque então ele tá o que né ameaçando as pessoas e veja bem entre essas assistidas né de escuta promotor escuta não sei o que eu acabei escutando uma coisa que eu fiquei assim um pouco né acho que foi acho que foi pro Marconde que é contado o seguinte tá teve um que acabou indo né prestar o depoimento que foi o rapaz que teria recebido uma mensagem dele parece que está printada e está sim nos autos e que ele chegou e falou cara você vai fazer isso você vai depor contra mim e tudo mais nessa julgada ele falou vou vou contar o que aconteceu aí ele pegou e falou você tem certeza ele falou tenho e quando ele falou isso o Jefferson virou e colocou assim pra ele então que Deus proteja você e a sua família então isso aí né podia ser interpretado como uma ameaça seria mais ou menos isso isso é uma a pessoa está sendo coagida então é estranho você né começar a ter que contar essas coisas e tal e você receber uma mensagem dessa ele sabe o peso disso dentro de um julgamento e esse julgamento pode acontecer porque veja bem a doutora Lucelena Calegari vai ali conseguindo levar pra frente sustentar que nem ela fala que essa é uma fase que são as oitivas a audiência de instrução é um período é um primeiro vamos colocar assim é um julgamento que antecede um tribunal de júri pra ver se tem materialidade suficiente pra ser levado pra um tribunal de júri em caso de crimes ali que envolva sangue né são crimes ali onde envolve uma vítima durante esse processo parece que existe provas suficientes ela é uma promotora experiente então ela sabe se ela sustenta ou não um caso com aquelas provas porque ela também não vai perder o tempo dela à toa e a questão é a seguinte o que ela fala é eu pedi a pronúncia dele eu pedi pra que ele fosse sim a júri popular foi o pedido dela e ela já absolveu pessoas assim de pedir a absolvição um promotor ele nada mais é do que como se fosse um guardião ali de uma justiça que tem que ser feita e mais uma vez eu vou repetir já falei isso outras vezes um promotor ele também pode chegar e falar não essa pessoa não é culpada ela é inocente tô pedindo pela absolução dela então não é porque ela é a promotora que ela é obrigada tá a dizer que ele é culpado não às vezes na hora de apresentação produção então a pessoa percebe que não tem prova ou que simplesmente não foi aquela pessoa que o que tem é âmbigo poderia ter sido outra pessoa então na dúvida se pede ali que né não aconteça nada com aquela pessoa então ela também já fez isso que ela pede não só que ele vá a júri popular mas que ele também fosse preso aguardasse preso o seu julgamento só que acontece que a decisão ela primeiro do júri popular ainda não foi tomada então isso aí pode ser que saia a qualquer momento tá a decisão de ir ou não ser ou não pronunciado não é a data do julgamento é ali o dia que eles vão dizer não você vai ou você não vai a júri popular vai ser dito ali pelo juiz o juiz vai analisar tudo e vai dizer ali se ele vai ou não a júri popular mas o pedido de prisão foi negado então assim ele vai continuar ele está livre ele vive né no estado do Rio e vive a vida dele ele tá aguardando ali segundo ele com a defesa dele também né com as coisas ele tá ali certo de que vai dar tudo certo pra ele assim como também a Kátia tá certa o Luciano tá certo de que não não vai dar tudo certo pra ele que eles vão ter justiça seria mais ou menos isso então cada um ali luta pela sua justiça eu só queria que todos os pontos dessa história fossem entendidos como o Andrei foi encontrado porque aí durante as oitivas eles começam a dizer que não porque a Kátia teve que contratar um perito um perito que era um perito da região que aposentou pra fazer todo ali o exame de novo olhar examinar as provas que eles tinham ali da materialidade de como estava o Andrei e esse homem ele é enfático em dizer que a posição era impossível ali pro Andrei ter feito com ele com ele mesmo e enfim essa arma não ir para longe até mesmo por causa do recuo ali a pressão é muito grande teria soltado e vamos colocar a coisa em perspectiva não foi em qualquer parte do corpo mas sim numa parte que dá muito impacto vamos colocar aqui que é aqui na cabeça então é uma coisa muito difícil você saber que teve que chegar no ponto de a própria mãe ter que olhar essas fotos pra poder chegar a alguma conclusão aqui tem um fragmento de osso aqui tem um pouco disso daquilo era do filho dela que ela estava falando então assim pra conseguir algum tipo ali de movimentação com a justiça então em relação ao Luciano que é o namorado acredito que hoje deva ser marido da Kátia é o seguinte muita coisa sobre ele mal dele foi dita muita coisa sobre a Kátia também foi dita que a Kátia foi uma pessoa negligente que ela não deveria ter deixado contigo que ela não deveria ter deixado um homem ali ele não era um homem estranho era irmão dela estava na casa dela tudo bem teria que olhar mais isso tudo ninguém precisa culpar ela já se culpa diferente do Andrei as pessoas que ali deram seu depoimento contando sua história nesse sentido com o Jefferson eles sobreviveram e o Andrei não sobreviveu então é aquilo também se ele começou fazendo com essas pessoas dessa vez ele achou que conseguiria queimar o arquivo desse jeito e teve a questão do gás que pode ter sido sim uma coincidência pode mas você ter mandado arrumar o sistema de gás e depois está acontecendo uma situação dessa em que esse gás todo poderia ele causar uma grande explosão é uma coisa muito estranha e sim o Luciano disse que não foi a única vez teve mais uma vez que ele teria tentado calar o Luciano de alguma forma ele diz com a boca dele que eu ouvi ele falar na Rede Rio quem teria feito tudo isso quem teria engendrado toda essa questão contra ele teria sido o Luciano que esse Luciano teria feito isso para conquistar a irmã dele alguma coisa assim eu não sei eu achei que não tem nada a ver ninguém vai fazer um movimento desse se expor dessa forma mas é aquilo ele tem o direito de se defender tem advogados bons trabalhando para ele então eu acredito que se for a júri popular vai ser um julgamento grande só que precisa ir a júri popular para poder ter um julgamento então se não for pronunciado tudo bem tudo certo infelizmente a promotora só pode recorrer e pedir novamente para que ele seja pronunciado então aqui dentro de todas essas informações que ficaram muito vagas que ficaram muito eu tentei deixar de uma forma mais concisa todos os aspectos sem apontar dedos mas como já aconteceu oitivas aí já não é uma questão de aqui ou ali está apontando o dedo mas sim tem uma promotora tem autos do processo tem tudo isso existem matérias escritas existem vídeos vídeos da mídia aberta da imprensa aberta da imprensa aqui independente então acho que material tem sim Regio tem muitas informações também informações que eu digo no sentido de entrevista pontos de vista de bastante tempo então ali também vocês encontram e acredito que só lá também da doutora Lucelena Caligari eu acho sim o jornalismo de lá um jornalismo sério por exemplo o julgamento do menino Henri que teve ali a audiência de instrução tiveram partes que só a Rede Rio tinha para colocar e eu fiz que foi acho que o depoimento do Liniel então tudo isso assim foi colocado e tudo ali estava muito bem feito então para mim assim eu sinceramente confio bastante sim acho a fonte uma fonte segura e depois também vi a entrevista do casal falando com esse grupo que chama Vítimas Unidas que agora tem um canal no Youtube e que parece que vai juntar todas essas mães e pais que foram vítimas de alguma forma então se eu conseguir fazer você entender com as minhas palavras o que aconteceu o que pode ter acontecido ou pelo menos os pontos que são colocados dentro desse caso eu já me sinto uma vitoriosa porque é um caso muito difícil para quem está contando é um caso difícil para promotor é um caso difícil para mãe é um caso difícil para o tio é um caso difícil para o padrasto é um caso difícil para todo mundo entender então se eu conseguir deixar você um pouco mais pelo menos entendendo um pouco mais sobre esse caso e pensando ali tentando pelo menos ter ali uma ideia do que pensar sobre esse caso o que pensar sobre essa história é com dois lados mas que são dois lados muito conflitantes em que estiveram ali pessoas que fizeram trabalhos mal feitos segundo a própria promotora laudos mal feitos investigação mal feita e que aquilo pode dar sim uma sensação nas pessoas de que a influência desse homem pode ter levado ali a algum tipo de ação tímida da polícia então tudo isso é bem importante pontuar sim e também não tem a própria promotora teve que admitir vocês sabem que eles não gostam tá promotor não gosta de admitir que o próprio ali né a polícia que as coisas não fizeram ali coisas é muito corretas e ela tem uma briga grande pela frente porque querendo ou não se ele for pronunciado essas perícias vão entrar em xeque então é uma luta grande a doutora lúcia Helena tem aí pela frente uma luta bem grande vamos aguardar aí para ver qual é a decisão e se houver júri popular e esse júri popular for transmitido fica aqui a minha promessa de trazer todo o resumo como eu estou acostumada a fazer aí em alguns que eu me comprometo a fazer sobre o caso Andrei que provavelmente pelo por Porto Alegre vai ser televisionado sim caso haja a pronúncia se você sabe mais sobre esse caso se você não sabia desse caso se você via só algumas chamadas pequenas mas não entendia muito bem o caso desse garoto que foi o meu caso coloquem aqui nos comentários porque eu tive que quebrar um pouco a cabeça para entender como isso mudou de uma coisa para outra tão rápido sabe e ao mesmo tempo depois você descobre que não foi rápido demorou muito então é um caso difícil de contar é um caso difícil de se entender é um caso difícil de trabalhar acredito também para os profissionais então que a informação que vocês quiserem adicionar coloquem aqui nos comentários vou gostar muito de saber vou achar incrível se vocês moram perto se vocês tem mais informação coloca aqui nos comentários por favor sejam respeitosos porque essas pessoas estão ali com os nervos a flor da pele tudo acontecendo ao mesmo tempo e a gente precisa ter um pouquinho de empatia eu vou ficando por aqui o vídeo fica por aqui eu desejo a todos vocês uma excelente semana bebês uma excelente semana super beijo e até o próximo vídeo fui e aí e aí e aí